E Prudente vive novamente uma epidemia de dengue. As autoridades de saúde estão preocupadas com mais avanços da doença agora com o período de chuvas. A cidade já tem mais de 7 mil casos registrados e 5 mortes. O último balanço revelou cenário assustador com aumento de mais de 240% nos casos de dengue este ano, no comparativo com 2021. Foram 2.180 no ano passado contra os quase 7.500 agora. Além das mortes, 5 pessoas morreram por complicações da dengue. Os registros só perdem para os anos de 2016, que foi recorde, com mais de 12 mil casos, e 2019, que teve mais de 8 mil confirmações para a doença. O alerta é para que a população elimine os criadouros. A vigilância epidemiológica reforçou que o mosquito está mais resistente ao veneno e se reproduz com mais facilidade. Por isso, é fundamental manter os quintais limpos e sem água parada.